Olá pessoal, como muitos de vocês já sabem, eu escovo os meus dentes com cúrcuma normalmente. Também já postei essa receita de... pasta de dente não, mas uma alternativa para pasta de dente no Instagram e Facebook, nas redes sociais. E muita gente adorou e muita gente ficou bem revoltada. E foi um alvoroço. Então, vocês lembram que algum tempo atrás a Bela Gil recomendou que as pessoas escovassem os dentes usando cúrcuma? Que isso seria melhor do que usar pasta de dente porque não tem flúor e é natural e essas coisas assim. Então, se vocês não conhecem, essa aqui é a cúrcuma. Esse pozinho amarelo aqui. Cúrcuma YouTube, YouTube Cúrcuma. A cúrcuma ou açafrão da terra é a base do tempero do curry. Que é aquele tempero muito tradicional da culinária indiana. Então, que a Bela Gil recomendasse, que estava recomendando que as pessoas escovassem os dentes usando isso aqui. Deu uma confusão na época, a gente até reclamou, não sei o que. Aí eu fui dar uma olhada agora na internet para ver o que você sabia cientificamente sobre os efeitos da cúrcuma de covaldente. E descobri que tem pouquíssima coisa cientificamente falando. Trabalhos publicados sobre o uso da cúrcuma na saúde bucal. O que eu achei foi uma revisão, ou seja, um apanhado de vários trabalhos. Mas trabalhos muito obscuros. Vários deles você não consegue achar na internet. Ou seja, eles não estão, o que a gente chama, indexados. Então, eles não estão no banco de dados. Se eles não estão no banco de dados ou eles são muito da submundo, porque eles normalmente não são bons. Trabalhos indexados costumam ser publicados em revistas melhores. E eles normalmente são bons. Bom, pões. Quando eles não estão indexados é porque normalmente a qualidade da ciência não é muito boa. O único trabalho que eu achei foi um trabalho mostrando com um suco de cúrcuma, uma solução de cúrcuma, ou seja, você pegar o pozinho da cúrcuma e diluir. E usar isso no lugar do enxagante bucal. E aí, é um trabalho feito na Índia. Então, os pesquisadores concluíram de que essa solução de cúrcuma era tão bom quanto o enxagante bucal comercial. Então, ele combatia a placa bacteriana, a gengivite, da mesma forma que o enxagante bucal. Então, eles não conseguiram mostrar que a cúrcuma era melhor, mas também que, de qualquer forma, ela ajudava ali. Então, a ideia de usar a cúrcuma é de que ela teria propriedades anti-inflamatórias, anti-bacterianas. Então, protegeria a sua boca de bactérias, cáries, esse tipo de coisa. Então, de fato, existem alguns trabalhos na ciência mostrando que a cúrcuma ou a curcumina, que é o composto ativo da cúrcuma, tem propriedades anti-inflamatórias ou antibacterianas. Mas isso é o extrato, a curcumina. A quantidade de curcumina na curcuma é pequena. Então, é a mesma coisa que eu mostrei, botei no Facebook há pouco tempo, sobre o óleo de pequi. O óleo de pequi tem propriedades contra o diabetes tipo 2. Isso não significa que se você comer 3 kg de pequi no café da manhã, vai ter o mesmo efeito. Porque o óleo de pequi é o concentrado daquele fruto. Então, tem muito mais. Para você conseguir fazer o óleo de pequi, você precisa usar pequi para caramba. Na curcumina é a mesma coisa. Você precisa de muita cúrcuma para extrair curcumina. Então, simplesmente, a quantidade de curcumina que tem na cúrcuma vai ser baixa. Então, não necessariamente ela vai ter os mesmos efeitos. Serve também para o resveratrol que tem no vinho. As pessoas falam, ah, vinho, tinta é bom para o coração porque tem resveratrol. Tá, para você conseguir a quantidade de resveratrol que tem em uma cápsula, você vai precisar beber uns 30 litros de vinho por dia. Algo que você não vai conseguir fazer. Então, eu resolvi testar isso em mim mesmo. Vou escovar meu lente com cúrcuma por 3 semanas. Eu vou avaliar 3 parâmetros. O primeiro, eu vou ver o quanto de bactérias tem na minha boca. Então, eu vou usar um swab estéreo, que é um cotonete gigante, basicamente. Vou esfregar na minha boca, vou botar na placa com meio de escultura e vamos ver o quanto de bactérias vai crescer. Se cúrcuma for boa, simplesmente, mais antibactericida do que uma paciente normal, a ideia é que eu veja uma redução na quantidade de bactérias depois de 3 semanas. Vou também usar uma imagem. Então, eu vou tirar foto da minha boca para ver se os meus dentes estão ficando mais amarelos, visto que a cúrcuma é amarela e mancha, hein? Roupa, esse tipo de coisa. Então, talvez o dente fique mais amarelo, mas não deve ser, talvez não, porque se você comer um frango ao curry indiano, seu dente não vai ficar amarelo depois disso. E, por fim, eu vou usar esse negócio rosa aqui, que eu fiz no laboratório, que é uma solução de fucsina básica, que é um corante de bactérias. Isso é usado pelos dentistas para corar a placa bacteriana. Então, dá para ter uma ideia do quanto o seu dente está sujo usando esse negócio aqui. Então, eu vou usar isso aqui agora e depois de 3 semanas e vamos ver se a quantidade de placa bacteriana fica igual, diminui ou aumenta. Então, é isso que a gente vai testar, descobrir se a cúrcuma é melhor ou não funciona, é bom ou é ruim ou não faz diferença na hora de escovar os dentes. Então, peguem seus jalecos. Então, galera, vou usar o cotonete gigante, o Swab, para descobrir o quanto de bactérias estão na minha boca. Então, vou abrir aqui. E agora, vou platear aqui. E agora, vou platear aqui. E agora, vou platear aqui. Agora, essa plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui é a boca. E essa. E ela vai ficar até amanhã a 37 graus no estufo. E a gente vai ver quantas bactérias vão ter isso daqui. Então, plaqueamos as bactérias. Agora, eu vou tirar. Rafael vai tirar fotos da minha boca para ver o quão amarelas são os meus dentes. E agora, eu vou marcar a placa bacteriana usando a solução de fucsina. Darwin me ajuda a bochechar esse negócio. E aí E aí Agora eu vou, não, eu vou, tchau. Tá ótimo. Então, fizemos, plaqueei as bactérias, tirei foto do dente branco, tirei foto do dente vermelho, da placa bacteriana. Vou começar a escovar o dente com púrcuma. Daqui a três semanas eu volto e mostro o resultado pra vocês. Então, galera, são 1h10 da manhã, já assisti o Masterchef. Agora eu vou ter uma hora de escovar o dente pra ir dormir, como bom cientista, a gente dorme de janela. Então tá aqui toda a minha púrcuma, uma com escova de dente em uma linha, como a tia Bela Ju ensinou. Molhar as covas, passar na púrcuma e tomar coragem. Molhar as covas, passar na púrcuma e tomar coragem. Molhar as covas. Nossa, eu tenho muita coragem. Não sei se eu vou tentar fazer isso três semanas, então. Escolar. Então eu estou de volta, se passaram 3 semanas, na verdade um pouquinho mais de 3 semanas, estou gravando um vídeo um pouco depois, mas eu fiquei 21 dias escovando o dente com cúrcuma. Então eu mostrei para vocês que eu peguei as bactérias, corei meu dente com fucsina, antes de começar, e fiz isso depois 7 dias, 14 dias e 21 dias depois. Então uma semana, 2 semanas, 3 semanas depois que eu escovei com cúrcuma, escovando com cúrcuma, eu refiz os experimentos. Então eu tenho 4 placas de bactéria, 4 fotos do meu dente para ver se ficou amarelo ou não, 4 fotos do meu dente corado em rosa para ver a placa bacteriana. Então eu vou começar a mostrar para vocês os resultados. Então vocês podem ver aqui no vídeo, eu tenho as placas, então dia 0, dia 7, dia 14, dia 21. Se vocês olharem bem, parece que no dia 7 tem um pouco menos de bactéria, mas depois isso aumenta de novo. No vídeo vocês vão conseguir ver assim, cada pontinho desses na placa é uma bactéria, e a gente chama de imunidade formadora de colônia. Então teoricamente quando eu passei o cotonete estéreo, passei na minha boca e passei na placa, cada bactéria depois de um dia cresce, forma esse monte de bactéria, ela vai se dividindo e forma essa bolinha meio amarelada que é a colônia. Então uma unidade formadora de colônia é uma bactéria, teoricamente uma bactéria que apareceu ali. Então o que eu fiz foi fazer um programa chamado ImageJ para contar a quantidade de colônias que tinha em cada placa, e aí nesse gráfico vocês podem ver que não faz muita diferença. Então ali no dia 0 tinha mais ou menos 400 unidades formadoras de colônia, depois desce por uns 200, mas depois sobe de novo. Então fica uma coisa meio em um zigue-zague, ele sobe e desce. Essa linha pontilhada vermelha é a que a gente chama de regressão linear, então seria a melhor reta que passa entre esses pontos. Então tem a Límpide que tem inclinação. O que é inclinação? A inclinação da reta é a posição que ela está em. Se a inclinação for 0, quer dizer que ela é uma reta horizontal. Se a inclinação for 100, ela é uma reta vertical. Então se ela está subindo nessa direção, a inclinação é positiva, é maior do que 0. Se ela está descendo, a inclinação é negativa, é menor do que 0. Então a monotilhização ali é 2.7, então quer dizer que ela é um pouquinho inclinada para cima, mas muito pouco, muito próximo de 0. Então quer dizer que escovando dente com cúrcuma não fez nenhuma diferença. Se a gente fosse ver alguma diferença, se existisse, ela seria para cima, então a cúrcuma teria aumentado a quantidade de bactérias. Mas isso não é verdade. Por quê? Ali você tem, ali embaixo, tem um p, p igual a 0.8. Isso são os testes estatísticos que a gente faz para saber o que a gente está medindo é verdade ou não. Então isso quer dizer o seguinte, se eu fizesse esse experimento 10 vezes, quer dizer que em 2 vezes a reta vai ficar nessa posição para cima. Nas outras 8 vezes ela provavelmente vai ficar igual a 0. Então quer dizer que não faz diferença nenhuma. Ela é provavelmente muito mais próxima de 0, ela é uma linha reta e não inclinada para cima. A conclusão que a gente pode tirar desse experimento é que não faz nenhuma diferença se escovar o dente com o cúrcuma ou não em relação à quantidade de bactérias que tem na boca. Esse não é o melhor experimento para fazer. Não é um experimento quantitativo. Se a gente tivesse uma diferença muito grande, a gente ia conseguir ver, mas não tem diferença muito grande nenhuma. Então metade das bactérias não é para termos bacterianos. Ter metade não faz muita diferença. Teria que ter 100, 1000, 10 vezes 1000 menos de bactérias para fazer alguma diferença. Então esse é basicamente igual. Eu também tirei fotos da minha boca para saber se o dente ia ficar amarelo. Certo? Escovando com cúrcuma. Cúrcuma é amarelado. Minha escova de dente toda uma manchada de amarelo. Minha mão ficava manchada de amarelo. Eu escovava o dente no tanque porque a pia ficava manchada de amarelo. Então eu fui ver se os meus dentes foram ficando amarelos conforme o dia foi passando. Então a gente tem aqui 0, 7, 14 e 21. Força da minha boca. Não dá para ver tanta diferença. E efetivamente não tem. Eu usei o mesmo programa, o ImageJ. Transformei essa foto em preto e branco para analisar o quanto de preto e branco aparecia. Em teoria, quanto mais o amarelo o dente ficasse, mais preto ele ia ficar. E, como vocês podem ver no gráfico, não tem nenhuma grande diferença em relação à quantidade de manchas pretas nos meus dentes. Na verdade, a gente tem uma inclinação. Se você olhar de novo a inclinação, a linha pontilhada em marrom. Por lá, por essa. A inclinação é menos 0,2. São mais próximo de zero ainda. Ou seja, ela é basicamente igual a zero. Talvez um pouquinho para baixo. Mas se a gente olha novamente o índice estatístico, ele é igual a 0,27. Não quer dizer que se você experimenta 100 vezes, 27% das vezes ele não vai dar isso. Ele vai dar igual a 0. E nas outras vezes ele vai dar assim. Ainda assim, para aparecer muito, só 27% das vezes não vai dar. Mas para a ciência, a gente aceita normalmente um P igual a 0,05 como significativo. Então, de 100 experimentos, só 5 podem dar errado, entre aspas. Ou só 5 a gente não pode ver o que a gente quer ver. Então, 95% das vezes tem que funcionar. Entre aspas. Tem que acontecer o fenômeno. Então, o fenômeno acontecendo 70% das vezes não adianta. Então, não é significativo. Então, o cúrcuma não deixa o dente amarelo. Por último, eu corei a placa bacteriana com fucsina. Deixou o dente rosa. Então, onde tem bactéria, o dente vai ficar rosa. E tirei a foto da minha boca também. Então, vocês podem ver. Dá um 0, 7, 14, 21. Vocês não conseguem ver grandes diferenças nas manchas vermelhas. E, efetivamente, não tem. Eu fiz o gráfico também. Usei o mesmo programa. A mesma DJ. Então, quanto mais manchas, mais preto me identificaria. E, como vocês podem ver, não tem nenhuma diferença. Então, a inclinação é mais próxima de zero ainda nesse caso. Não tem diferença basicamente nenhuma quando eu corro com fucsina. A inclinação é 0,07. Muito próximo de zero. A análise estatística deu 0,7. Então, 70% das vezes já vai ser igual a zero. Ok. Então, é isso. Que conclusões eu posso tirar? Não faz diferença nenhuma escovar o dente com cúrcuma ou não. Pelo menos nesses experimentos que eu fiz comigo. Experimentos pequenos que eu fiz comigo. Teria que ter feito mais pessoas para ter conclusões mais realistas. Mas eu não senti nenhuma diferença em escovar o dente com cúrcuma. Tirando que eu ficava com gosto de curry na boca quando eu ia dormir. Não faz diferença nenhuma escovar. Então, não diminui a quantidade de bactérias. Também não aumenta. Não deixa o dente amarelo. Nem deixa mais branco. Não tira a placa bacteriana. Nem mais, nem menos. O grosso no grosso que faz diferença é a escovação. Então, se você escovar o seu dente com nada, você vai tirar a placa bacteriana. A abrasão mecânica, a escova passando no seu dente é o que faz a grande diferença. Vale a pena escovar o dente com cúrcuma? Eu não vou escovaria. Eu não vou continuar escovando. Eu não gostei. Tem gente que pode gostar. Se você quer tentar escovar o dente com cúrcuma, se você achou legal, quer tentar, fala para o seu dentista. Fala para o seu dentista. Ah, dentista, eu quero escovar o dente com cúrcuma. Posso? Ele vai te dar lá o conceito técnico. Se você pode, se não pode, se vale a pena, se não vale a pena. A única coisa que cúrcuma não tem, que parte de dente tem é o flúor. Flúor é importante para os dentes. Então, se você resolver escovar o seu dente com cúrcuma, provavelmente vai ter que ir no dentista mais vezes para fazer aplicação de flúor, já que você diariamente não vai estar usando. Mas é basicamente isso. Então, a conclusão do meu experimento é que escovar o dente com cúrcuma não traz benefício nenhum. Esse foi o vídeo de hoje. Está terminando hoje, mas começou três semanas atrás. Se você curtiu, dá um joinha aqui embaixo para mais pessoas poderem ver o vídeo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para receber as atualizações por e-mail. Compartilhe nas redes sociais para seus amigos poderem ver se achou legal. Seja de olho que daqui a pouco vai vir mais vídeo. Um abraço. A Alissa está atrapalhando o meu vídeo. Deixa eu contar, hein? O que? Dá oi para o YouTube. O que?